Qual é a diferença entre diferencial de alíquotas e antecipação tributária? Sabe que existe uma diferença entre esses dois termos quando a gente está falando de ICMS, inclusive para as empresas do Simples Nacional? Fica comigo após a vinheta que eu vou explicar qual é a diferença desses dois termos e quando que é pago cada um em suas situações. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Contabilidade Facilitada. Eu sou professora Marina Curto, sou contadora, especialista em direito tributário, atuo como consultora tributária nas áreas do ICMS e sou professora na escola contábil sobre esses assuntos. Dentro da escola nós temos aulas completas em relação ao ICMS e substituição tributária, diferencial de alíquotas e antecipação, que é a dúvida que eu trouxe para o nosso vídeo de hoje. No último vídeo nós falamos sobre diferencial de alíquotas, quando que seria devido para as empresas do Simples Nacional? E surgiram algumas dúvidas em relação à antecipação parcial. E é essa situação que eu venho trazer para vocês. Qual é a diferença entre diferencial de alíquotas e antecipação parcial do ICMS? Quando estamos falando de pagamento fora do Simples Nacional, para as empresas do Simples Nacional. Quando que tem que pagar esse tributo fora do Simples? E qual é cada caso? Bom, diferencial de alíquotas seria os casos de compras, operações interestaduais destinadas a uso e consumo, ativo imobilizado da empresa, quando não tem a etapa subsequente da circulação. Já a antecipação parcial seria para os casos de comercialização e industrialização, quando a empresa do Simples está comprando uma mercadoria para comercializar ou industrializar na sua empresa. A gente tem o caso da substituição tributária, que poderia se enquadrar no pagamento de ICMS na compra de fora do Estado. Se o produto tem ST, estou comprando para comercializar, teria substituição tributária do ICMS, certo? Se o produto estiver no regime da ST no Estado. Mas alguns Estados cobram uma antecipação, mesmo que a mercadoria não esteja sujeita ao regime da substituição tributária. Então é um terceiro caso. Nós temos o diferencial de alíquotas, que é para uso e consumo, ativo imobilizado. Nós temos a substituição tributária, quando o produto está sujeito no regime da ST. E nós temos o caso da antecipação parcial. E por que ele é muito confundido com o diferencial de alíquotas? Porque geralmente o cálculo é igual. O Estado geralmente exige o cálculo do diferencial de alíquotas para cobrar uma antecipação do ICMS quando a mercadoria entra no seu Estado. Então é por isso que existe essa confusão. Mas o termo diferencial de alíquotas é utilizado quando a mercadoria é destinada a uso e consumo ativo permanente. E quando a mercadoria é destinada a revenda, comercialização ou industrialização e existe uma cobrança de ICMS quando ela entra no Estado, isso a gente chama de antecipação parcial. Por que parcial? Porque não encerra a fase de tributação do ICMS nesse momento. A gente paga um ICMS parcial na compra da mercadoria quando ela entra na unidade da federação, quando ela está vindo de outra unidade da federação, ou seja, tem que ser uma operação interestadual. E quando a gente vende essa mercadoria, se foi um insumo que eu comprei para produzir um novo produto ou se foi uma mercadoria que eu comprei para comercializar, no momento da venda desse produto, eu vou tributar novamente o ICMS dentro do Simples Nacional. Então por isso que a gente fala que é uma antecipação parcial. Eu pago parte do ICMS no momento da compra e pago novamente o ICMS no momento da venda. Então ele não encerra a fase de tributação. A substituição tributária, por exemplo, quando a gente compra de fora do Estado e o produto está sujeito ao regime da ST, a gente paga o ICMS no momento da compra. E quando eu vendo essa mercadoria, não se paga mais ICMS dentro do Estado, porque ele já foi pago de forma antecipada por substituição tributária. Já esse caso da antecipação, não. São para produtos que não estão sujeitos ao regime da substituição tributária e que são destinados à comercialização ou industrialização. Então é um terceiro caso de pagamento do ICMS fora do Simples Nacional. Na escola contábil, a gente traz exemplos de cálculo na nossa aula, né? E explica o porquê da existência dessa antecipação, por que que alguns estados cobram. E não são todos os estados, são somente alguns estados que cobram, inclusive, né, para as empresas do Simples Nacional. E para as empresas do Simples Nacional, isso acaba se tornando um custo, porque ela não pode creditar esse valor, que paga de forma antecipada, e ela paga o ICMS novamente dentro do Simples Nacional quando faz a venda dessas mercadorias. Então é uma importante análise a ser feita no momento da compra, porque vai impactar no custo de compra, no custo de aquisição dessa mercadoria. Eu tenho que considerar essa antecipação quando vou montar o preço de venda da minha mercadoria. Então é importante saber se existe ou não o pagamento dessa antecipação, até para fingir o orçamento de compra de dentro ou de fora do Estado, né? Tenho que saber se o Estado cobra essa antecipação da minha empresa ou não. Então não é algo que vem da Constituição Federal, igual existe no caso do diferencial de elíptas. Não é algo que vem a partir de um convênio de ICMS, igual a substituição tributária. Isso depende da legislação interna de cada Estado. E a responsabilidade de pagamento dessa antecipação parcial é sempre do comprador da mercadoria. Não tem como o vendedor, o remetente, mandar pago essa antecipação. Gostou do conteúdo? Espero que sim. Deixe o seu like, se inscreve no canal e compartilhe com o colega que precisa dessa informação. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.